Você chegou lá como positional, passou o tempo, a galera gostou do seu trabalho, você trocou de line-up, jogou com atletas, virou head coach, pessoas incríveis ao seu lado, e você foi campeão da LCS, cara. É o seu tweet fixado, você dizendo que você não acredita naquele momento. O que isso representa pra você ir na sua carreira como profissional? Então, eu joguei por muito tempo, treinei por muito tempo e nunca ganhei nada. Pois é. E pra eu conseguir ir lá fora e ter um título, eu até fico emocionado, porque todo esforço valeu a pena, saca? Eu fiquei um ano longe da minha noiva e, mano, valeu a pena. Acho que outros jogadores que ganharam dizeram a mesma coisa, você não consegue descrever, mas você chegar lá fora e ganhar, você vê tudo que eu sacrifiquei, todo o tempo que eu podia ter passado junto com a minha noiva aqui e, tipo, eu largo em mão dessas coisas pra conquistar. Então, valeu a pena. É, você... É essa a sensação, sabe? Tipo, foi única. Eu lembro que eu levantei o troféu e aí, tipo, depois que a gente voltou pra sala, assim, eu fui correndo e liguei pra minha noiva, assim, no banheiro aqui chorando muito, assim. Porque é um alívio. É um alívio gigantesco. Porque você tá abrindo mão de muita coisa, você tá se dando muito e você conseguiu. Então, tipo, valeu a pena. É isso, cara, assim, porque saiba, do fundo do coração, que essa conquista é muito sua, ela é toda sua, mas é uma conquista que é tão importante pro Brasil. Assim, as portas que você abriu, os feitos que você... Você deu início a um pontapé que pode ser o... Isso pode ter sido, sabe, o início de um legado, pô. A sabe do que isso representa. Isso emocionou o Brasil inteiro. Muita gente chorou junto porque é uma conquista nunca antes feita. E você fez de um jeito que mostrou a evolução, sabe. Você chegou lá num cargo, você passou pra outro, mudou tudo e você chegou no topo da América do Norte, pô. Você chegou no topo da LCS, que é uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes e isso é um feito... Mitológico. Mitológico. É, assim, não tem palavras, sabe. Isso é um legado que você, com certeza, vai levar pra vida inteira. Pô. Né, e que te abriu a porta pra um outro legado. Que é ir pra um torneio internacional com uma posição dessa, com um grande time, com potencial competitivo. E aí eu também quero saber como é que foi isso. Porque toda vez que a gente vai com o time brasileiro, é aquele negócio, ah, nega treino. Sim, sim. É, participação em vocês. Não, você foi como um big deal. Sim. Como foi essa experiência de participar de uma MSI Worlds como um time major? Uhum. É, só antes da gente ir pro MSI, acho que tem um adendo, né. Quando eu fui oferecido essa posição de head coach, foi muito difícil pra mim aceitar. É mesmo? Porque eu sabia da responsabilidade que eu ia ter e é muita coisa. Tipo assim, principalmente numa região major e também pelo fator da língua, né. De você... Tipo, porque o head coach, ele tem muito mais responsabilidade. Então, essas coisas acabam pesando bastante. E aí, tipo, um dos jogadores chegou e falou, não, tipo, a gente quer que você seja o head coach. Então, tipo... Você pode falar quem foi? Ou você acha que não é legal? Ah, foi o Impact. Porra! Ele falou isso pra mim e eu falei, mano, com um jogador desse falando que eu vou conseguir, então, tipo, só vamos. E aí, tipo... Eu só fui. Caralho, não, pera aí. Vamos segurar esse MSI World, porque isso é muito importante. Tipo, então assim, os jogadores, eles sentiram confiança em você e eles requisitaram a sua presença como head coach. Sim. Foi uma parada que, tipo, eu não acreditei. Você conquistou os jogadores, que nem você falou. Eu não acreditei. Eu fiquei, tipo, muito tempo tentando processar essa informação e foi difícil tomar essa decisão, porque também é uma responsabilidade muito gigante, né? Caralho, não, cara. Agora eu tô emocionado com você, cara. Nossa, sério, que parada foda, porque... É muito mais do que só a org, sabe, vendo que você tava evoluindo. As pessoas que a gente sempre fala que a dificuldade é essa, é o treinador chegar no player. Essa conexão acontecer, tá ligado? E você pegou os dois lados. Você fez a comissão acreditar em você, os players acreditarem em você. Você aceita o cargo e eu até tinha esquecido de perguntar isso, assim. O que isso significou pra você ter feito essa transição, assim, quando você assumiu? O que é que você sentiu? O que é que passou pela sua cabeça quando você virou head coach de um dos principais times? E depois o principal time da América do Norte, né? No começo eu não queria jeito nenhum, porque eu sabia que a responsabilidade ia ser gigantesca e eu não tava me sentindo preparado. E, assim, o peso de você lidar com uma empresa também é muito grande. E tudo isso ficou pesando, mas, assim, a partir do momento que eu recebi aquela mensagem, eu falei, poxa, não tem como eu não falar não, sabe? Tipo assim, o cara... Não tem como você não falar sim. É. Aí eu aceitei, porque, tipo, o jogador que era o que mais tinha nome, né? E tinha mais respeito dentro da organização, falou aquilo pra mim. Falei, mano, se ele confiar no meu trabalho... Eu tenho que confiar também. Caralho, não, isso é... Foi foda. Não, isso é sensacional, sério, isso é... Nossa, é bizarro, né? Assim, foi o split mais difícil da minha vida? Foi. Muito estresse, muito... Tipo assim, lidar com tudo foi muito difícil, mas, assim, foi... Valeu a pena como eu fiz. É demais, cara. Agora, voltando pro MSI World Slide, como é que foi essa experiência? Então, o MSI foi uma experiência... Era meu sonho ir pro MSI, eu nunca tinha ido. Então, eu conquistei muitas coisas nesse ano, né? Primeiro foi ganhar o título, é. Segundo foi ir pro MSI, que foi uma parada, assim, tipo, surreal. Assim, é uma experiência muito foda e foi na Coreia. Sim. Que é um lugar que... Acho que é o melhor lugar que eu já tive na minha vida. É um lugar, assim, sensacional. Tipo, tanto como segurança, tanto como comida, porque eu adoro muito comida coreana. Franguinho coreano. Tem mais lá embaixo, pode, depois se você não quiser comer ao vivo, tem mais lá pra você. Mas, assim, tipo, toda a região foi, tipo, sensacional. A gente ficou no hotel muito bravo lá, beira a praia também, nossa. A Riot não brinca também, né? A gente ficou um mês lá. A gente ficou um mês. Que delícia, cara. Então, primeira coisa, uma das coisas boas que a gente tinha, a gente tinha o Rigby, como assistente coach, então, tipo, ele tinha muito contato na Coreia e isso ajudou muito a gente marcar treino com os melhores times. Porque, como eu falei, a Coreia... Que delícia, não ser negado, você ver... Ah, que maravilha. Sim, porque se fosse só eu pra marcar treino e o Peter, a gente não ia conseguir muitos treinos bons. A gente ia conseguir, principalmente, a gente chegou um pouco antes no MSI. Então, a gente ia conseguir tentar marcar com os times do EU, né? Que o Peter tem contato. Ou com os times do... Ou com os times mais fraquinhos, né? Que é difícil ter esse contato. A Coreia, eles são bem mais fechados. Então, isso a gente conseguiu treinar contra a Team One. A gente conseguiu treinar contra a... A gente treinou contra a Jim Jim MSI? Treinamos contra a Jim Jim MSI. Caralho. Mano, a gente treinou contra todos os times bravos. Contra os times da LPL, a gente treinou contra os que estavam lá. O que estava lá, né? Quem que foi? Foi a RNG? Não. A RNG que é campeã? É a RNG. Foi do MSI. Eu confundi com a do Words. Mas, então, tipo assim, ter essa experiência, ver os treinos desses caras... Quer dizer, a RNG não estava lá, né? A RNG treinou, porque eles foram campeões da China, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, é bizarro. Assim, é outro nível. É outro nível. Você vê o quanto você... Eu ficava abismado o quanto eu não sabia de logo. Porque eu já achava que eu tinha um conhecimento médio, assim, comparado com a galera que já estava aprendendo com o Spire, com o Impact. Eu aprendi muito no ano anterior. Mas aí, quando eu comecei a ver esses caras, eu falei, nossa, tem muita coisa ainda pra pegar, velho. E começa a ir mais fundo, mais em detalhe, mais em parada, que muda completamente o jogo. Que, tipo assim, é coisa já preparada, que os caras já têm uma noção muito grande antes mesmo do jogo começar. Então, os caras já conseguem saber o que eles vão fazer do minuto zero até o fim do jogo. Então, assim, ele já tem a ideia do jogo na cabeça deles.